What do you need to do? What do you want to do? Ignore your dreams come true Encarça a mão na parede, deixa o ponte penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxando o natural É só, tu sabe que eu vou convocar Sei que você não vai nos impresso P*** DJ Watilab! De-de-de-de-de-d Tem que bater na piranha dela, tipo a tutarinha Tem que bater na menina dela, tipo a tutarinha Você é sucessada, sucessada, sussegue e se bate Sucessada, sucessada, sussegue e se bate Ai, moleque, é brabo, hein? O DJ volta, hein? Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Bem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Gostoso, gostoso é você de quatro a milhão topics Sucessada, 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 sucessada e se bate o pó Tem que bater na piranha dentro de 4 paredes Tem que bater na menina dentro de 4 paredes Tem que bater na piranha dela de Ticatucaria Tem que bater na menina dela de Ticatucaria Sucessada, sucessada, sucesseguem se baletam Sucessada, sucessada, sucesseguem se baletam